É, foi construído na década de 50 aqui em Maringá, é um monumento da nossa cidade, da cidade de Canção. Veja na reportagem do Maringá Histórica. Existem muitos monumentos que marcaram época em nossa cidade. Uns com maior relevância que outros, com certeza. Mas alguns deles, muitas vezes, foram esquecidos com o passar dos anos. Até pelo fato de não terem agradado a maioria das pessoas. Este é o caso de um estranho obelisco que foi instalado no Encontro das Avenidas Brasil com a Getúlio Vargas no final da década de 1950. Fique conosco e descubra mais sobre a sua história. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Estamos no final de 1956, mais especificamente no mês de novembro, quando ocorreram as eleições municipais. Concorreram naquele páreo o advogado Aroldo Leão Pérez, o médico e proprietário do Hospital Maringá, José Gerardo Braga, os comerciantes Ângelo Planas e Octávio Perioto. Além do pitoresco empresário Américo Dias Ferraz, que saiu meio que de afogadil. Com uma estratégia diferenciada, utilizando-se de muita perspicácia, Américo adquiriu uma moto niveladora e garantiu a benfeitoria pelas ruas da cidade durante a campanha. Ao final do dia, promovia comícios com muita música caipira. Assim, acabou conhecido como Caboclo Violet. Foi dessa forma que venceu as eleições com grande margem de votos. Concorrendo pelo PSP, fez 4.200 votos contra o segundo colocado, Aroldo Leão Pérez, que somou 2.844 votos. Durante as eleições, havia assumido o compromisso de acabar com a concessão do matadouro municipal a Levi Tupã, o qual não recolhia impostos. Mas os Tupã eram familiares do temido Aníbal Goulart Maia, personagem responsável por retirar à força grileiros e poceiros de propriedades da região. Esse apoio popular no início da gestão de Américo Dias Ferraz foi materializado por meio de um monumento em sua homenagem. Trata-se de um estranho obelisco que foi construído, possivelmente, no final de 1956. Patrocinado por várias empresas, a estrutura foi instalada na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Getúlio Vargas. Bem no canteiro central, no coração da cidade. Depósito de telhas Brasil, selaria Paraná, churrascaria Odeon foram alguns dos 36 estabelecimentos que viabilizaram aquela estranha obra que mantinha em seu topo um relógio e uma luz piloto, embora tivesse no máximo 10 metros de altura. Meses depois, em maio de 1957, quando da inauguração da famosa fonte luminosa da Praça Raposo Tavares, que, sem dúvidas, pode ser categorizada como o primeiro atrativo turístico de Maringá, o obelisco parece já ter sido retirado deste local. Esse peculiar ícone carece de pesquisas. Afinal, não é possível cravar que tenha sido construído de fato em homenagem a Américo Dias Ferraz. De toda sorte, aparenta ter sobrevivido apenas durante poucos meses no início da gestão do então prefeito, o que reforça tal hipótese. Soma-se a isso que, durante décadas, o segundo prefeito de Maringá acabou preterido pela história política local. Isto porque entrou em conflito com a classe empresarial e teve dificuldades para comandar o município. Acabou encerrando seu mandato despachando de seu escritório no Maringá Velho, enquanto que o executivo foi dirigido pelo seu homem de confiança, Afonso Pinheiro de Camargo, o conhecido Sargento Paulista. Você conhecia a história deste obelisco que ficava bem aqui, na Avenida Brasil Esquina, com a Avenida Getúlio Vargas? Se gostou, curta, comente e compartilhe este vídeo. Aproveite para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Toda semana, um material novo sobre o nosso passado. A História tem tudo o que vemos. Um abraço e até a próxima. Está aí o Miguel Fernando falando do obelisco que eu não conheci. Esse lá da Brasil que a Getúlio Vargas eu não conheci não. Mas tem gente que está me assistindo aí que conheceu. Eu achei que era o obelisco que tem ali ao lado da prefeitura. Porque tem aquele obelisco do lado da prefeitura, né? Que é montado, que fica para o alto ali e o pessoal escorrega. Tem um outro obelisco ali do lado do terminal intermodal de Maringá. Tem um obelisco que é o Marco Zero de Maringá também ali na catedral, né? Só que esse obelisco do Maringá histórico aí, foram poucas pessoas que conheceram. E ele ficava no cruzamento da Getúlio Vargas com a Avenida Brasil aqui em Maringá. Maringá, boa história para a gente recordar. E os mais antigos, lembrar do obelisco também.